Fala um pouco pra gente de um projeto que você tem, o Revelando Talentes. É, isso é uma coisa muito legal, uma coisa que eu criei por acaso. Eu vi o quanto foi importante uma porta aberta na minha carreira pra obter tudo que obtive, chegar onde eu cheguei, fazer tudo o que foi feito. Nesse decorrer dos anos eu conheci muita gente, muitos contatos, muitos amigos, muitas portas abertas. Então eu acreditei que de repente com essas amizades, com esses contatos que eu tinha lá fora, que eu tenho lá fora, poderia ser a oportunidade de colocar uma galera nova dentro do ciclismo eurofeu. Eu criei esse projeto em parceria com a Confederação Brasileira de Ciclismo, que me dá uma força legal nas passagens pra molecada. Então eles não tem gasto nenhum pra ir pra lá, que voos é tudo por conta da CBC e alguns outros gastos. Lá na Europa, entrei em contato com as equipes que eu achava válidas pros atletas serem inseridos dentro do circuito europeu. E tá rolando a mil, tá muito legal. Já são três atletas que estão lá, não é pouco, porque você pega numa Itália que são 22, 24 equipes diletantes, que são as equipes de base. Nessas equipes existem muitas regras, muitas leis. Então cada equipe pode ter somente um estrangeiro. Nessas 22 equipes, vamos falar, são 22 estrangeiros. Australiano, argentino, cubano, americano, brasileiro tem três. Quer dizer, é um número muito bom. Então isso é uma coisa muito legal, que me dá muita satisfação hoje. Os três atletas já estão no Brasil de volta agora, porque terminou a temporada. Chegaram essa semana aqui, um é de Maringá, um é de Foz do Iguaçu, os dois no Paraná e o outro é de Sergipe. Estão descansando, tranquilos, prontos pra temporada do ano que vem. A projeção deles agora é enorme, porque eles podem realmente fazer tudo aquilo que eu fiz e até mais, porque eles têm ainda aí anos pela frente que eu já passei os meus. E o projeto continua. Eu estando agora em território nacional, correndo no pelotão aqui do Brasil, avaliando de perto até alguns atletas que eu acho que vale a pena, já tem até alguns nomes, alguns atletas em que eu estou acreditando, estou acompanhando, as portas lá estão abertas. Como a largada é aqui perto da subida do elevado, o pessoal está descansado. E ali em São Conrado já é uma retinha que o pessoal já pode baixar o ritmo, segurar na linha Maia pra depois, quando chegar no Leblon, soltar a perna pra chegada. E ali em São Conrado Desde o tempo que você saiu do Brasil pra ir morar fora, até agora, o que mudou do seu ponto de vista no ciclismo nacional? Mudou muita coisa. Eu, quando eu saí daqui, eu corria pra equipe da Calói. Era praticamente a equipe referência dentro do ciclismo nacional. Hoje, equipes como a Calói, existem sete ou oito, que treinam certinho, que ganham corridas, que tem atletas com uma estrutura de material bacana pra ir pras confecções. Então, as equipes melhoraram a estrutura, os atletas estão mais fortes. A Confederação Brasileira está fazendo um trabalho muito legal de trazer atletas de fora pra correr aqui. Equipes do Portugal, equipes da Argentina, equipes da Europa em geral e da América em geral, estão vindo pro ciclismo nacional, porque dentro do Brasil, hoje, temos várias provas com pontuação internacional, que vale pro ranking da UCI. Então, as equipes de fora estão vindo pro Brasil e trazendo conhecimento, trazendo ritmo, trazendo maneiras de correr. Então, tem um intercâmbio muito legal. Então, um trabalho que vem sendo feito aí, que melhorou bastante. O ritmo no pelotão aumentou, o número de atletas é maior do que quando eu deixei o Brasil. Muita coisa boa está acontecendo, sim. A gente sempre acha que o que tem lá fora é melhor, mas aqui tem muita coisa boa também. A gente tem muita coisa boa. A gente tem essa mania de falar que o que tem lá fora é melhor, porque a gente não vai lá fora ver o que a gente está perdendo. Nossa, é o que eu costumava falar. Eu acho que a gente tem que valorizar muito o que a gente tem aqui dentro, porque realmente o Brasil tem umas riquezas, não só material, mas a gente tem uma liberdade muito grande aqui, a gente tem oportunidades grandiosas. Basta querer. É muito fácil falar, ah, é lá fora, se fosse lá fora. Aqui dentro tem tudo. Eu era fumante, comecei a correr o ano passado, 2008, fevereiro de 2008. Foi quando conheci a corrida e resolvi parar de fumar. Desde quando eu comecei, eu conheci o Flávio, eu achava que uma maratona era coisa para louco, que isso não existia, era impossível para mim. Já corri uma maratona, estou indo para a segunda. É possível qualquer pessoa, desde que dedique, que treine, correr uma maratona. Eu fumava muito, fumava diariamente. E a corrida foi fundamental. Sem a corrida, com certeza, eu não teria parado de fumar. A corrida, ela é um auxiliar no tratamento, porque durante a corrida nós liberamos substâncias que causam bem-estar, o que vem a substituir um pouco do bem-estar que o fumo produz quando o usuário fuma. A gente sempre orienta que quando a pessoa para de fumar, ela tem que trocar por alguma coisa. Porque normalmente ela usa o cigarro como bengala, como muleta. Agora, o ideal é o fumante procurar um médico para saber se ele, primeiro, está apto a praticar exercícios físicos, se há algum fator de risco, e segundo, fazer um tratamento para ir abandonando a dependência química do cigarro. O mal que o cigarro faz para quem corre é sentido logo que você para. Eu parei um mês antes da minha primeira maratona, no ano passado, e eu senti a diferença muito grande em termos de tempo, como que eu chegava, terminava a prova, tudo era muito diferente. A partir do momento que eu parei, hoje as pessoas, mesmo se não correm, estão decidindo parar de fumar, vendo que existe essa possibilidade. Nem bombeiro pode apagar, garota pegou fogo em mim. Qual a conquista que você mais se orgulha da sua carreira? Nossa! É difícil agora. Não, tem muitas, muitas mesmo. Primeiro, a minha filhinha, que, poxa, aurorinha, dois anos. Ela se compara, né? Dois aninhos, está linda, está fantástica, falando um pouquinho de italiano, um pouquinho de português. Mas, falando no lado profissional, eu acho que as participações nas Olimpíadas têm um lugarzinho guardado muito especial. Mas, de vitórias, assim, a sexta etapa do Eneco Tour. É uma prova de primeiro nível mundial, com os melhores atletas do mundo, os maiores espintistas do planeta. E eu fui o primeiro brasileiro a vencer uma etapa do Circuito Pro Tour. Foi em setembro de 2007. Faz um pouquinho de tempo já, mas está marcada lá, que foi uma coisa muito boa. Depois vieram outras vitórias, tudo, mas essa, para mim, tem um precinho especial, porque foram alguns dias depois da minha filha ter nascido. E, para mim, foi muito especial. Foi uma semana muito difícil aquela, antes de eu ir para a competição, pelo fato da aurora recém-nascida e não dormia legal em casa. Para lá e para cá. Foi uma semana de pouco treinamento, muita confusão, choradeira do nenenzinho em casa, mas que, no fim, foi a semana que me deu a luz de ganhar a melhor prova da minha vida. Bom, Luciano, quando você voltar de todas as competições, quem sabe o ano que vem, a gente consiga se encontrar num tempo melhor, né? Com certeza. Um solzinho, para mostrar o velódromo. A gente tem que marcar uma outra visita no velódromo de Caieiras, ou em outro lugar que seja, para a gente poder fazer um treinamento com a moto, para mostrar para o povo o quanto é legal passar nessas paredes aqui a 60 por hora, com uma bicicleta que não tem freio e não tem marcha. É coisa de louco isso aí. É bem de louco mesmo. Mas, de qualquer forma, muito obrigada por participar do nosso programa e muita sorte para você. Obrigado, Carol, obrigado a todos vocês aí. Até mais e boa sorte para a gente como seleção brasileira. Valeu. E a gente se encontra na semana que vem com mais um Oxigênio para você. Até lá. E a gente se encontra na semana que vem com mais um Oxigênio para você.